Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A apresentação começará a partir das 9h30 da noite. Este evento é mais uma edição do projeto Tapes Verão Show, realizado pela Prefeitura Municipal de Tapes, através da Secretaria de Turismo. A apresentação do projeto Tapes Verão Show. A apresentação do projeto Tapes Verão Show. Legenda Adriana Zanotto